O Nuno Mandamento, meus irmãos, também se refere à dignidade da pessoa humana, como os outros. Diz aqui, não cobiçarás a casa de teu próximo, não desejarás a sua mulher, nem seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que pertença a seu próximo. Então, está aqui, todo aquele que Jesus completa, todo aquele que olha para uma mulher com desejo pecaminoso, libidinoso, malicioso, já cometeu adultério com ela no seu coração. Então, esse mandamento aqui, ele visa sobretudo, como Jesus diz, evitar o adultério. Evitar o adultério, evitar a fornicação, não desejar a mulher do próximo. Foi assim que Santo Agostinho traduziu tudo isso que o Antigo Testamento fala e o Novo Testamento fala. Cada homem tem a sua esposa, cada esposa tem o seu marido. Em termos de vida sexual, um deve viver apenas para o outro e não desejar mais nada. Hoje, infelizmente, nós estamos vivendo num mundo pansexual. Pansexual quer dizer o quê? Tudo é sexo. Se abre a internet, é um monte de coisas horríveis. Sites pornográficos que não acabam mais. Chats, salas de bate-papo, de conversa pornográficos, onde se marcam encontros, onde se marcam isso, onde se marcam aquilo. Se faz até sexo virtual. E muita gente que é casada, muita gente que é cristão, muito jovem cristão, entra nisso. Cuidado, não faça isso. Não faça isso porque, primeiro, você está poluindo a sua mente. Você está destruindo a sua mente em termos sexuais. Você está colocando no seu inconsciente uma série de imagens que vão te perturbar, até durante o sono. Entende? A mulher casada não pode ficar de conversa com outros homens na internet. O homem casado não pode ficar de brincadeira com outras mulheres na internet. É a fidelidade conjugal. A gente sabe que a estabilidade da família está baseada nisso, a fidelidade do casal. Se marido e mulher não forem fiéis um ao outro, vão destruir a família. Vão destruir a própria felicidade. Vão destruir a felicidade da família. E vão destruir a felicidade dos filhos. Entende? Mesmo que você, casado, se apaixone por outra mulher que não é a sua. Ora, põe a sua cabeça no lugar, não deixa teu coração te levar, não. Não é pecado que você sinta atração por outra mulher, ou até fique apaixonado por outra mulher ou por outro homem. Não é pecado isso. Porque a gente não consegue dominar os sentimentos. O que é pecado? É você ir lá, procurar a pessoa e querer ter um relacionamento com ela. Aí sim. Você entendeu? O pecado não é sentir. O pecado é com sentir. Não é pecado você olhar para uma mulher e ter um desejo. O pecado é se você ficar perseverando nisso. Gostando disso. Aí você caiu na imoralidade. Sentir não é pecado. Ser tentado não é pecado. O pecado é com sentir no pecado. Entende? Ser conivente com o pecado e ser convivente com o pecado. Aí sim. Portanto, é o que Jesus diz aqui. Se você olhar para uma mulher com desejo de pecado, você já pecou. Você já manchou o coração. Entende? Se você transformar o sentimento em ação, aí pronto, você já está pecando. E não está fazendo a vontade de Deus. Não está cumprindo o mandamento de Deus. Consequentemente, não pode ser feliz. Porque a gente só é feliz se a gente vive conforme a lei de Deus. Pelo simples fato de que ninguém é melhor do que Deus. Ninguém é mais do que Deus. Então, ninguém pode dar a nós uma lei melhor do que Deus. Então, se eu sou inteligente, se eu quero o melhor, eu vou viver a lei de Deus. Porque não tem juiz, não tem sábio desse mundo capaz de me dar uma lei tão sábio como Deus pode fazer. Entendeu?